Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate Galera, vamos aqui de Long Sword E com um set novo, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu tô com a Usurper's Bolt Slicer com 429 de ataque e 170 de Thunder Eu tô com o set completo do Zinogre, galera E nesse set aí eu tenho Thunder Attack mais 2 Eu tenho Latente Power mais 1 E item Use Up, né? Que foi as skills que eu consegui colocar aí, galera A minha prioridade foi colocar o Thunder Attack mais 2, né? Pra enfrentar exatamente o próximo monstro aqui Como eu falei na quest anterior Acho que vocês já devem saber aí que monstro que é Então vamos lá, galera, sem mais delongas Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vamos fazer aqui o Ratalos, né? Dessa vez a gente vai realmente conhecer aí o Ratalos Vai rolar aquela apresentaçãozinha dele, né? Que não rolou aí na quest anterior Porque a gente foi enfrentar ele junto com o Zinogre Já aproveitei e farmei ali o Zinogre, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o buff que eu vou pegar Vocês estão vendo tudo ali na telinha de Toach, né, galera? Vamos cancelar essa animação A gente tem que partir ali pra quest, né? O meu outro Feline ali tá com a roupinha do Ketchawaka, né? Bem bacana Bom, vamos lá, galera Vamos partir aqui pra quest Vamos caçar lá o Ratalos, né? Vamos arrumar aqui a tela E deixar aqui tela grande aqui pra vocês agora, né? Não vou esquecer dessa vez, não Beleza, vamos pegar aqui os itens, galera O Ratalos, ele começa lá no ninho Lá em cima, galera A gente vai ter que dar uma volta ali Até chegar lá pra rolar aquela apresentaçãozinha dele Então vamos lá, galera Esse set do Zinogre, além de ser um set muito bonito Ele é muito útil, né? Acho que todos os jogos aí Da série Monster Hunter que tem o set do Zinogre Eu costumo fazer ele, né? Porque ele realmente tem umas skills muito boas Aqui ele tem um pouco diferente, né? Por exemplo, do Portable Third Que ele tem Evade Extender, né? Ele também... Acho que em todos os Monster Hunters que tem o set do Zinogre Ele tem ali o Thunder Attack, né? Pra dar aquele... Ataque a mais de Thunder Mas aqui no caso de Low Rank Aqui ele tem o Latent Power, né? Tem um pouquinho... É um pouquinho diferenciado ali as habilidades Vamos lá, galera Estamos chegando aqui Opa, peraí Ah... Não, estou confundindo Já estamos aqui no último Bom, vamos se preparar aqui, né, galera? Já vou aqui usar o Mighty Seed Vamos deixar aqui na... Paintball E eu vou deixar vocês aí com a apresentação do Ratalos E eu vou deixar vocês aí com a apresentação do Zinogre E eu vou deixar vocês aí com a apresentação do Zinogre E eu vou deixar vocês aí com a apresentação do Zinogre Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. chegar. Se eu for naquela direção eu vou mudar de mapa, né? Por isso que eu falei que eu fiz besteira, galera. Lá vai ele lá. Tá indo embora. Dessa vez eu acho que ele não tem nem mais força pra fazer que nem ele fez lá no ninho. Quase que eu tava indo pro lugar errado aqui. Acho que ele não tem nem mais força pra subir e ficar atacando aquelas fireballs, né? Ele já mancou, então ele provavelmente não, já chegou lá no ninho. Tá indo lá dormir, né, galera? Vamos lá finalizar aí esse ratalus. Como vocês viram, é muito fácil aí, galera. É muito fácil e rápido aí você caçar um ratalus. Claro, você tem que ter um pouco de experiência também dos movimentos dele, né? E eu tô com uma arma de thunder muito boa, com armadura com thunder mais dois, então... Olha lá, eu tô com 240 de thunder ali, né? Ela tem 170 só, mas fica 240 ali com thunder mais dois. Então é muito elemento de thunder aí. Quer saber de uma? Vamos capturar ele aqui, vai, galera. Vamos capturar logo. Aproveitar que ele já tá dormindo. A gente já tem tranq bomb aqui sobrando. Vamos aproveitar pra capturar. Tá aí. Capturamos o ratalus. Foi bem tranquila aí essa quest. E eu devo tudo isso, galera, a esse set aqui do... Olha, vocês podem ver que o hunter tá escorregando, né? Esse set do Zinogre, ele é muito bom. As armas do Zinogre também são muito boas, né? Tem um ótimo elemento thunder aí, né? Então isso ajuda bastante aí contra o ratalus, que é muito fraco contra thunder. Acho que a maior fraqueza dele é thunder. E aí a gente ainda vem ainda com arma boa de thunder, com thunder mais dois. Aí é meio que apelação, né? De certa forma. Mas é só vir preparado aí na quest, né, galera? Droppou aqui bastante item, que infelizmente não me deu nenhuma plate aí. Paralise mais três. Não tenho necessidade desse talismã. Tá certo. É, foi uma quest bem rápida ali. Dez minutos. King of Pound foi adicionada à galeria. O ratalus agora vai aparecer nas quests de expedição. Vamos voltar aqui pra vila pra ver se tem alguma apresentação, galera. Vamos salvar o jogo. Beleza. Bom, pelo que eu tô vendo aqui na telinha aqui de touch, não tem nada pra gente fazer. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa caça ao ratalus, né? Como vocês viram, se vocês forem bem preparados aí pra quest, é muito tranquilo aí, né? É muito fácil aí. Principalmente com essa armadura do Zinogren, né? Contra um ratalus. Galera, deixem aí seu like, se inscrevam no canal, caso eu queira acompanhar essa série e outras séries que virão aí também e que eu finalizarei, né? Nos vemos aí no próximo episódio, galera. Falou! Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.